No último episódio de Primalcraft, enfim, promessa e dívida, hoje nós vamos finalmente começar a mexer com ferro. E eu já descobri que quando tem alguma coisa no quarto, geralmente tem alguma caverna especial aqui embaixo. Pode ser tipo uma mina abandonada, pode ser uma caverna especial do quarto, caverna de gelo e por aí vai. Ou pode ser até um mob spawner, mas quando tem isso aqui, tem alguma coisa do quarto, tá? Achei uma madeira. Cadê meu machado? Madeira de carvalho. Pois é, ó o barulho. Caraca, que diferente, né? E olha, tem até uns trilhos diferentes aqui. Bom, hoje é um dia diferenciado. Como hoje a gente finalmente conseguiu ferro, hoje nós vamos pras ferramentas. E pra ser sincero, eu tô muito feliz com isso, porque galera, é o seguinte, tem mais um boss aqui no Primalcraft que vocês ainda não viram. E ele fica bem longe daqui, a gente vai ter que sair junto a achar. Então ainda bem que a gente tem um moletom 3, né? Porém, deixa isso pra outra hora, esse assunto é pra depois. O que a gente tem que conversar agora é que nós temos que fazer mais ferro. Vamos aproveitar que a nossa forneira está quente aqui, olha. E tem pouco carvão, vamos ter que colocar mais carvão. Aqui, ó, colocar os carvões tudo aqui, ó. Vamos aproveitar e vamos terminar de esquentar todos os nossos ferros. E, ó, eu não vou explicar muito bem sobre o processo de fazer o ferro, porque é o seguinte, ele tá no último vídeo do canal. Então passa aqui no canal, assiste. Muitos de vocês estão curtindo muito o Primalcraft, estão falando que é a série favorita de vocês. E estão pedindo pra eu postar vídeo todo dia. Galera, tô tentando. É que os vídeos é diferenciado, é tudo novidade pra mim. Eu tenho que estudar os vídeos antes de fazer. Às vezes não dá pra fazer todo dia, tá? Enfim, nosso ferro ali já tá ficando pronto. Já, já vamos tirar ele. E... Tem! Pega aqui o ferrinho. Vamos pegar nosso pote aqui, ó. Pera, já tá finished? Ah, já tá pronto, tá bom. Colocar aqui o ferro pra derreter, né? Bora, senhor ferro, bora! Tá, nosso ferro, ele tá de greve. Ele tá com calma, né? Então, antes de fazer isso aqui, queria perguntar uma coisa pra vocês. É... Vocês estão interessados em eu fazer uma casa pra nossa coelha, a pantufa e pro nosso leão, o Jubinha? Comentem aí no vídeo agora se vocês querem fazer, ó. Faz casa pros pets. Faz isso aí, ó. Porque daí, dependendo, se der tempo, eu faço até pro moletom. Se vocês comentarem que vocês querem casa pros pets, façam uma casa pra todo mundo, beleza? Então, comenta aí. E, aliás, deixa o gostei aí no vídeo. Todos os vídeos de PrimoGraphs estão passando a marca do 5 mil gostei. Eu tô muito feliz pra gente conseguir bater nesse vídeo aqui. Só esse aqui. 7 mil gosteis. Galera, eu vou ficar feliz infinitamente. Seguinte, e pra comemorar ainda, se esse vídeo pegar 10 mil gosteis na primeira hora, eu posto mais um vídeo hoje, hein? Último vídeo, vocês quase conseguiram 10 mil e uma hora, hein, galera? Foi por pouco. Enfim, aqui, ó. Nosso felto tá pronto. Deixa eu pegar aqui e colocar mais, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, foi. Ó, derreteu, derreteu. Vocês viram? Vocês viram? Aí, foi. Bora deixar ele esquentando aqui. E vamos quebrar a nossa fornalha agora. Porque eu tenho que recuperar esse escarvão aqui da nossa forja. Tá pro lado certo? Tá pro lado certo. Que ótimo. Agora é o seguinte. Gente, hoje a gente vai fazer as ferramentas de ferro, né? Eu já ia dar uma limpadinha no inventário antes. Ah, e alguns de vocês estavam falando que se eu pegasse a máscara do sol, que é do chefe dos nativos, se clicar com o direito com uma máscara, eu ganho um poder. Na real, pera aí, deixa eu ter o meu comentário certinho. Calma aí. Tá, o comentário foi do mano Spooky. Ele comentou mais ou menos assim. LG, se você estiver usando a máscara do chefe dos nativos e apertar com o botão direito com a máscara dos nativos na mão, ele dá um spawn e te protege. Então, vamos testar isso. Tá, tô aqui com a máscara dos nativos. E vou pegar a máscara... Vou pegar uma máscara nova, né? Só pra não falar que deu problema. Tá, se eu clicar com o direito agora, é pra spawnar os nativos e me proteger. Vamos ver. Não pegou. Beleza, é o seguinte. Eu li bastante comentário, eu li mais comentários ainda e eu fui atrás. Abri a wiki do mod, dei uma lisa, dei uma estudada. E pra eu conseguir usar o poder da máscara do chefe dos nativos, eu vou precisar desse Receive Sam Blessing. Tem dois jeitos de conseguir ele. O primeiro é eu ir até o chefe dos nativos e dar blocos de ouro pra ele. Em troca, ele vai me dar 20 minutos desse poder. Porém, eu quero esse poder infinitamente. Pra ser mais específico, eu quero usar o poder de chefe dos nativos pra derrotar um outro chefe. Que a gente vai descobrir em breve. Calma. Porém, pra craftar ele, eu vou precisar de 3 blocos de ouro. Então, vamos deixar isso pra outra hora. Que agora não vai adiantar de nada. Vai gastar muito tempo à toa. Mas a gente vai fazer, pode ficar tranquilos. Ó, até trouxe a máscara pra cá, pra nós lembrar, hein? Enfim, gente. Continuando aqui o rumo do vídeo. Como a gente vai fazer agora as coisas do Kitsufarego, hein? A gente vai fazer uma careta. Mas quer fazer também uma espada. E se der, nós faz até um escudo. Tem escudo desse mod, na real? Eu acho que não tem escudo. É, não tem escudo. Então, a gente vai fazer uma espadona e uma picareta bolada. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar pra fazer é uma tool band. E pra fazer, ela tem que ir de boa. A gente precisa de 3 lajes de algum tipo do Minecraft e cerca. Tá, eu acho que a gente consegue fazer isso. Se vier pra cá, eu sei que já tem as lajes, ó. Laje não, o que que... Cerca, cerca. E as lajes tem por aqui na vila, se não me engano. Mas dá pra fazer, né? De boa de fazer laje. Na real, eu tenho umas lajes de carvalho. Será que dá pra usar elas? Ah, não dá. Não deu, não deu, gente. Aborta a missão. Ah, agora foi, agora foi. Beleza. Temos aqui agora a nossa tool band, galera. E essa tool band é nada mais, nada menos que uma mesa de fazer ferramentas. Então, é nela que nós vamos fazer as ferramentas. E por sinal, eu vou precisar de mais um martelo desse. Então, deixa eu já fazer agora. Aqui, ó. Já vamos fazer. Porque essa mesa também usa martelão. Ó, já fica aqui, amigo. Jubinha, sai do baú. Vamos mimir, amigo. Vamos mimir, Jubinha. Jubinha, engraçado, né? Eu sei que, tipo, os mobs não falam nada, não fazem nada. Só fica existindo aí, mas eu não acho tão legal os mobs do Minecraft. Sei lá, eu adoro. Eu falo que adoro, mas a pantufa tem jaulada aqui, né? Mas é que ela foge, gente. Eu não quero perder ela de novo, não. Depois eu faço uma casinha bonita pra ela. Enfim, tendo a tool forge feita, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Agora, vamos se preparar pra fazer a picareta. Bom, pra fazer a picareta, eu vou precisar de um pin básico, que é só aquele graveto cortado no meio. É de boas. E um lacristic. Tá, vamos por parte. Vamos pelo que a gente consegue fazer. Olha, o pin a gente já tem, então, aqui, ó. O pin tá feito. Agora, a gente tem que pegar a cabeça de picareta de ferro. Que pra fazer ela, a gente precisa de uma anvil crafting. Pra fazer anvil crafting, até que é de boas. A gente pega uma pedra e coloca um bloquinho de ferro. Um cubinho de ferro que nós temos aqui. Tá, vamos tentar fazer aqui. Na minha cabeça ia funcionar se eu dropasse. Sei lá, só achei que ia. Tá, eu acho que tem que ser pedra lisa, galera. A pantufa não come nada, né? Eu nunca tentei dar nada pra pantufa, na real. Ó, eu sei que coelho curte cenoura. Vamos tentar dar uma cenoura pra ela. É, ela não come. Enquanto a nossa pedra tá esquentando, gente. Tô com o tempinho livre. Queria agradecer rapidinho a todo mundo que tá vindo pelo TikTok no canal. Tem muita pessoa no YouTube que critica o TikTok. Mas, galera, o TikTok tá sendo muito bom pra gente. Ele tá trazendo muitas pessoas novas pro canal. E é bem legal, pra ser sincero. Eu tô gostando de usar. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que tá vindo. Se você tá vindo pela estreia aí, ó. Já manda o hashtag lá, J500K, um coraçãozinho, beleza? E se não tá vindo pela estreia, comenta lá, J500K e deixa o gostei aí no vídeo. Pra quem não tá ligado, os vídeos saem todo dia às 11h30 no canal, beleza? E, ó, nossa pedra ficou pronta até aqui, ó. Deixa eu aproveitar que o negócio esquentou aqui mesmo. Ainda tem fogo. Vamos fazer mais água. Ó, uma água. Nossa, tá com muito calor aqui, me dá pra fazer mais se eu quiser, né? Mas tá bom. Tá, coloca a pedra aqui e um Rogue Iron. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Beleza, temos nossa Stone Anvil. Nossa, falei bonito, né? E com ela, a gente pode fazer as coisas do mod. O problema é como que eu uso ela. Eu tenho que fazer o formato de um ferro, que é três aqui, dois aqui, dois aqui. E eu uso um martelo. Será que dá pra usar esse martelo aqui? Tá, cadê? Deixa eu pegar um bloquinho de ferro, eu vou colocar ele aqui. Vamos lá. Ah, entendi. Pra eu deixar o meu ferro maleável pra colocar nessa fornalha, eu vou ter que fazer uma Brook Forge. Beleza, beleza. Eu sabia que ia ter que fazer, eu só não sabia quando. Tá bom. A Brook Forge, ela é uma fornalha com sete tijolos, eu tenho cinco. Então, a gente tá no meio caminho andado, vai ser técnico de boa. E, gente, vocês pensam assim, nossa, eu preciso de sete tijolos e eu tenho uma única bola de argila, né? Olha a magia. Pego a bola de argila, faço virar um tijolo, pego esse tijolo, coloco aqui e eu esquento. Com isso, literalmente, uma argila vai virar um mod de tijolo que, por algum motivo que eu realmente não entendo, ele acabou de virar três tijolos. Então, tamo bem na fita. Quer dizer, em partes, né? Porque agora a gente vai ter que sair atrás de pegar a pedra que nós tá sem. Pronto, pegamos nove pedras, já vai dar pra fazer a nossa fornalha, então já tamo bem, não tem por que ficar pegando mais que isso. Faz a fornalha aqui de boas, coloca aqui, tijolo pra cá, tijolo pra cá. Temos aqui a nossa Brook Forge. Vamos prender mais um Fukisashi Billow. Enfim, deixa eu colocar aqui, ó, nossa Forge aqui, né? Pegar uns graveto e vamos atrás de mais madeira. Será que hoje parou de spawnar tanto nativo igual tava spawnando ontem? Porque ontem tava chovendo nativo. Onde era o dia internacional dos nativos. Tava toda hora. Gote! Ó, hoje tá só os tigres aqui. Usei o aspa clica porque vocês falaram que era pra usar, galera, porque é mais realista, né? Ó, ele dropou até um inseto diferente. Ele deu efeito? Deu nada. Olha os imbecil ali, gente. Ó, mas você aí que não tá ligado, carma que eu não tô xingando eles não, hein? Não tô xingando. É o nome deles imbecil aqui, ó. Tadinha. Eles poderiam fazer umas trocas, né? Tipo, sei lá, graveto por pedra. Sei lá, uma troca mais primitiva, sabe? Porque querendo ou não, por mais que eles sejam imbecis, eles ainda são aldeões, né? Então tem que fazer troca, eu acho. Mas vai que eles não fazem porque eu sou estranho pra eles. Bom, o que importa é que a gente fez mais um Wack Fukisashi Chachachabilo. Bom, deixa eu pegar essa Ford e vamos mudar ela de lugar também. Nossa, o tamanho dela quando dropa, olha isso. Colocar ela virada pra cá, porque é o seguinte, eu vou colocar o nosso negócio e, ó, eu tenho que fazer vento aqui. Tá, o que eu acredito que acontece agora, eu coloco o bloquinho de ferro aqui e eu esquento, né? Será que eu tenho que pôr carvão também? Vou colocar quatro carvão só. Cadê minha tocha pra acender também? Bom, eu acho que tá funcionando. Vamos ver. Tá a 200 graus, quanto que precisava mesmo? Vamos ver. 800, né? Bora então. Caraca, que legal, né? Ontem a gente tava derretendo minério de ferro e agora a gente tá derretendo a barra pra fazer os bagulhos. Ô, não, de verdade. Mas é primitivo, mas não está bom. 600 graus, 800. Derreteu! Ai, ai! Peguei, peguei, tá? Agora eu coloco ela aqui, vamos ver. Aqui. E o martelo? Foi. Tá bom. Três, um aqui, um aqui. Foi! Conseguei! Caraca, nem acredito que foi. Olha o tamanho do cabo. Caraca, deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Olha o cabo da nossa picareta, que da hora, mano. Então, ó, agora a gente tem o pontinho, o cabo... Não, o pontinho, a junta, não sei o nome. E agora só falta o lacrestick, que é um graveto obrigatório, não dá pra usar o graveto normal. Pra fazer o lacrestick, eu preciso pegar um caldeirão, tá bom? Tem que colocar um graveto normal, que ele vira um lacrestick. E eu preciso também de urushi. Como que faz urushi? Eu pego algum tipo de urushi do mapa e junto com água. Tá, vamos por partes. Vamos pro caldeirão primeiro? Pra fazer o caldeirão, eu preciso de três pontinhos de ferro e duas pedras. Eu tenho dois pontinhos de ferro, né? Tá, vamos fazer mais um, então. Vem cá. E agora ativa a alavanca. Boa, pega o ferro, põe aqui, vem aqui. Agora vem aqui, cadê minha tocha pra acender? Acende aqui. E agora é só ligar. Antes de deixar ele esquentando, deixa eu aproveitar e ver se eu tenho mais ferro, já que eu já pego tudo. Não, não tem. Agora é só esquentar aqui de novo. E ó, galera, quem tá gostando do vídeo aí, não esquece. Deixa o gostei aí pra apoiar o mano lá, Jota, beleza? Gente, aqui ó, derreteu o nosso ferro. Vamos deixar ele... O que eu fiz? Eu tinha... Por um segundo eu buguei o nosso ferro. Mas já tá desbugado aqui, meu Deus, eu fiquei em choque. Bom, enquanto o nosso ferro está derretendo, vamos fazer mais uma crafting table aqui. E vamos pegar mais uma cobblestone. Gente, seguinte, é... Meu mine crashou e daí quando eu abri de novo, caiu a energia de casa. Até por isso que eu tô com outra roupa, mas é da mesma coisa, então acho que dá pra perceber muita coisa. Mas caiu a energia. Passou um bom tempo. Tem cobra aqui perto, olha a cobra. Mas então, gente, ó, pegamos o ferro aqui, temos três bolitas de ferro. Agora vem na crafting table. E pronto, temos o nosso caldeirão. O caldeirão, ele decide uma fonte de calor. Ele produz waste, que eu acho que é gasto com produtos, eu não entendi bem essa parte. Ele coleta a água da chuva, mas a gente vai colocar. E ele mantém as coisas que tinha no inventário dele quando quebrado. E ele é a prova de fogo. Tá, se ele precisa de calor, na teoria, de acordo com os meus estudos, eu tenho que colocar ele aqui. E daí ele vai pegar o calor daqui. E isso vai funcionar. E agora eu tenho que conseguir algum tipo de urushi, pra colocar ele aqui junto com água. Daí esquenta e daí ele vai virar esse líquido. Tá bom, esse urushi aqui específico, eu preciso de sinos spore, que se planta perto da lava. E também tem esse ground urushi. Então eu pego um martelo, uma pedra, bato ele até virar pedrinha assim. Coloco o mato seco e coloco numa story basin, que faz com três cabos torne. É, eu acho que eu vou com esse. E como é que o tempo eu tô sem ter crafting table deixou o jogo de noite? Não entendo. Tá, aqui ó, os matos secos estão aqui. Bom, pegamos um montão sem querer, mas tá de boa. Então mato seco, confere. Vou pegar umas dez pedras, eu acho que dá também. O que é isso aqui? Slime de item, slime de item. Cadê minha espada? Vem, slime de item. Biscoito? É. Não vou dizer que tá na lista dos melhores em que eu poderia pegar, mas também não é tão ruim assim. Beleza, foi. Pegamos aqui umas pedras. Tá bom, enquanto eu tô esquentando as três pedras pra fazer o stone bassinho, a gente vem aqui, ó. Ah, tá. Eu ia pegar o martelo, mas ele já tá na nossa mão. Então, pega aqui, ó, faz pedra. Quatro pedras eu acho que tá mais do que bom já. E vamos devolver o nosso martelo pra cá. Não, você não, Tocha. Tá, gente, seguinte, nossas pedras ficou prontas. Vamos aproveitar o resto de calor que tem aqui, ó, e vamos tentar esquentar umas garrafinhas da água. Acabou a água? Depois nós temos que encher o barril, então. Mas vai dar pra esquentar essas duas aqui, então tá ótimo já. Será que vai dar? Aí, ó, deu. Beleza. É sempre... Que isso? Meu Deus, gente, eu não queria fazer essa parede, nada. É sempre bom tentar manter a água por perto da gente, porque sempre dá muito trabalho conseguir quando você mais precisa. Enfim, vamos fazer aqui o nosso stone bassin, mato seco e pedra. Deu oito ground uruchichis. Tá bom por enquanto. Vamos guardar as coisas que nós não tá usando aqui no baú enquanto isso também. Porque eu acho que nós tá começando a lotar nosso inventário e à toa ainda por cima. Enfim, ó, agora o que eu tenho que fazer é pegar meus barri, que tá onde? Que é meus barri. E ele tem que encher o caldeirão de água. Então, antes de encher ele de água, vamos fazer o seguinte, vamos encher o barril também. Acho que é uma ideia boa, né? Ó que legal, você segura a shift no baú e mostra o que tem dentro. Pronto, lotamos aqui o barril. Malveja a hora de arrumar nossa área primitiva aqui, acho que vai ficar mó legal. Pronto, conseguimos lotar aqui. Gastou um pouquinho de água, acho que eu ia encher de novo o barril, mas acho que nem precisa. Agora é o seguinte, eu acredito que o negócio que eu tenho que fazer é botar carvão aqui, acender. E agora eu venho aqui, ó, e jogo nossos ground urushi. Galera, agora que a água tá indo... Ô meu Deus, eu só paguei um pouco de querer. Nós precisamos de uma varinha pra poder mexer a água e saber como que tem no processo dela. Eu tava dando uma pesquisada e tem como fazer ela tanto de osso, que eu não vou fazer, quanto de ironwood. E a gente tem graveto de ironwood, então deixa eu só achar aqui. Aqui, ó, e tem dois certinho. Boa. Aí se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver. A gente tem quatro mil de água, tem oito urushi e o caldeirão, ele tá... Ele tá frio, né? Acho que é frio. Pronto, eu botei mais carvão e acendi, vamos ver se vai. Mas eu acho que o negócio agora é esperar um tempinho, então... Bom, como eu acabei de dormir tarde dia, vamos ficar parado aqui só olhando e ver o que acontece. Bom, tá escrito que tá quente aqui, eu acho que tá tudo certo. A água tá de outra cor já. Eu vou tacar uns seis gravetos, eu vou tacar uns oito gravetos e tô nem aí, vamos ver no que dá. Vamos esperar um pouco, né? Tem carvão aqui ainda? Tem, tá de boa. Ó, ele tem oito ground urushi e tem oito gravetos. Eu acho que tem que ficar clicando aqui até ele parar de ter graveto. Será que dá pra pôr esse negócio ali? Não sei se funciona, mas vamos tentar, né? Tá falando que demora em média oito minutos, né? Então acho que eu vou tacar e vou esperar, né, gente? Não sei. É, acho que eu vou fazer isso. Então é o seguinte, ó, eu já deixei uma semelapse pra vocês verem aqui como funciona. Então eu acho que o bagulho é mesmo eu deixar aqui. Então eu vou comer um pedaço de bolo, gente, já volto. Daí você quer ver o bolo que vem mais da minha vida? Não que eu achei que eu queira ver, mas se você quiser ver, o meu Instagram tá aqui na tela. Daí é só você seguir, beleza? Pronto, passou um tempo legal, então tomara que não tenha acabado o nosso carvão. Não acabou. E aqui, já foi? Vamos ver. Por que não tá indo? Gente, eu não sei o por que não tá indo. Bom, eu tentei colocar só um urushi e menos água. Vamos ver se vai agora. Vamos ver com o tempo, né? Gente, passou um tempo do caramba. Se você não, eu só tava deitado na cadeira vendo o vídeo aqui. E ó, 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 ó. Ficou roxo. Ficou roxo. Agora a gente joga graveto. O problema é quantos eu posso jogar, será? Ó, um graveto usa cinco de urushi. Gente, tem mil de urushi? Vou tacar tudo, tô nem vendo. Vai tudo. E agora é só esperar ele começar a borbulhar, né? Bom, vamos dormir rapidão? Será que já foi? Não, tá indo ainda. Eu esqueci de ver se o graveto demorava. Deixa eu ver aqui. Ah, demora um minuto só. Ele vai ser rápido. Vamos até ficar filmando aqui. Ah, já foi. Nem precisa. Ó, agora a gente vem aqui, ó. Shift, clique. Ah, só foi um na real, né? Eu tenho que deixar mais tempo pra ir todos, mas agora tá indo. Então, na teoria, se eu clicar aqui e apertar aqui... Ué, não foi? Aqui, assim. Pera, eu coloco esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pega o martelo e... Tem! Funcionou! Temos uma picareta. Olha o meu plano. Ó, 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 ó. Olha a genialidade. Cadê? Vamos abrir aqui. Memória do terceiro. Temos missão. Vamos pra casa antiga, galera. Vocês vão ver que vai ser da hora. Gente, vê o mapa aqui pra louco... Ih, ó, que legal. Ó os nativos. Gotei! Mas então, gente, seguinte, ó. Tamo 180 blocos de casa. Tamo chegando já na minha casa antiga, né? E daí chegando nela, a gente vai passar por aquela antiga base dos nativos. E depois pra lá. Tem uma coisinha bem legal. Ó a nossa picareta, que da hora. Tá, agora a gente tem que pular esse daqui. Foi. Gente, a nossa picareta de ferro é boa, né? Ó um diamante ali. Isso é uma coisa que eu sei que muitos de vocês não imaginavam ver no Primocraft, né? Ó, pegamos um diamante. Enfim, se a gente tiver a sorte de achar mais um, eu gostaria. O que é aquilo ali? O que é aquilo? Tem uma hora ali atrás. Sabe, eu acho que eu não tô pronta ainda pra enfrentar isso na minha armadura. O bicho tá voando, não tem flecha, vamos embora. Saudade de quando o nosso maior problema era um boi selvagem. E bom, galera, agora é uma parte bem legal. Eu posso vir aqui, pegar meu martelo e desmontar a picareta. Com isso, eu só recuprei o cabo dela. Mas pra nossa sorte, a gente fez um pouquinho a mais de graveto. Então, vou pegar mais um graveto aqui. E o último que a gente pega ali dentro daqui a pouco. Agora, o que eu vou fazer é roubar um pouco de carvão, colocar aqui e acender. Nós vai queimar o cabo da nossa picareta de novo. Agora, a gente deixa a nossa picareta esquentando aqui. Eu não sei com quanto de temperatura que esquenta o cabo da picareta. Então, vamos deixar aumentando aqui e vamos indo. Bom, já tá com quase 500 e não foi, né? Eu acho que deve ser com 1.000 também. Ó, estamos agora com 1.000. É, foi com 1.000. Agora, a gente pega aqui a nossa picareta. Ó, que legal agora, gente. Não, na real, deixa a nossa picareta aqui queimando. Ó, a gente vai pegar o nosso diamante. Vai botar ele aqui. Vai pegar a nossa marretinha aqui. E ó, vai fazer, ó. Pronto. Deu dois! Ah, não! Gente, eu peguei o diamante e quebrei ele. Podia dar até quatro, mas deu dois. Mas melhor do que nada, né? Agora, a gente pega a nossa picareta. Coloca ela aqui no meio. E bem aqui em cima, a gente coloca um diamante. Pega o martelo de novo. E pronto. Agora, a gente reforçou o cabo da picareta. Significa que ela vai demorar bem mais pra quebrar. Então, a gente pega o martelo de novo aqui. Galera, foi. Eu coloquei a picareta um pouquinho mais aqui num bagulho de esquentar. Tentei de novo e funcionou. Então, eu tô feliz. E agora, a outra coisa que eu gostaria de fazer é nada mais, nada menos do que uma espada. E eu tô pensando em fazer essa espadona aqui. O problema é que pra fazer ela, eu vou precisar de mais ferro. E eu tô sem ferro, eu acho. É. Bom, ainda bem que a gente tem uma picareta tunada. Dá pra gente minerar. Então, ó. Tocha na mão. Picareta tunada. Bora. Agora, vamos tentar minerar o mais rápido que possível pra gente pegar ferro e ir embora da mina pra gente não correr risco de ficar cego, né? Não, barata. Opa, opa, opa. Aqui tem ferro. Uou, quanto ferro. Espera aí, essa picareta tem fortuna. Não, não tem. Gente, seguinte. Tava revendo aqui o arquivo que eu gravei agora há pouco na mina. E aparentemente, essa picareta, quando eu minero, ela deu uma chance de dar fortuna. Foi bem estranho, porque eu não sabia disso. Mas foi bem legal. Tipo, minerei do nada, veio um montão de minério. Enfim, pelo que eu olhei, cada ouro vai dar uma pepita e não tem jeito de transformar em barra, nem com esses mods aqui. Então, isso é bem triste. Mas pelo menos, a gente tem bastante. Enfim, vamos atrás de fazer a nossa espada agora. Eu não sei se com um pó de ferro vai dar, né? Mas vamos tentar. Já tá chegando. Tá quase chegando a temperatura. Mais uma. E... Foi. Agora, só esperar daquele time left. Não demora tanto. Mas tá ficando pro no bagulho, né? Ó, já tá laranja o vaso. Tem um transcreletinho embaixo da gente. Se vocês estão ouvindo ou não, mas tem um transcreletinho aqui embaixo. Será que ele vai deixar o gostei no vídeo? Ó, galera, enquanto tá acabando aqui de esquentar o ferro, queria aproveitar e falar que você tá vendo o vídeo até aqui. É que você tá gostando muito, provavelmente. Então, ó, dá uma chance pro Mano Lajota. Deixa o gostei. Vamos aí com a hashtag Lajota 500k. Tamo chegando. Falta bastante, mas tamo chegando. Tamo quase na metade do caminho. Então, bora lá, galera. Tá curtindo aí muito, ó. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Manda pra algum amigo aí, quem sabe. Vai que ele curte também, né? Enfim, nosso ferro aqui tá pronto. Vamos pegar ele. Vamos botar ele aqui pra esfriar, né? Eu não sei se um único ferro já vai dar a quantidade que a gente precisa. Na real, um dá nove, né? Com nove? Eu não sei se faz. Que faz com quantas? Quatro, oito, nove... Não, precisa de mais uma. Tá, então vou ter que fazer mais uma bolinha de ferro, galera. Deixa eu até colocar ele aqui, já, enquanto isso. Enquanto a gente tá olhando aqui no cantinho, um ferro esfriar, a gente tá preparando o outro. E é bem legal. Essa marrita é muito estranha. Na real, não faz nenhum sentido ela ir assim, mas é legal. Sem pressa, amigo. Sem pressa. Volta o som, volta, volta, replay, replay, editor. Esse plum foi o seguinte, esse banho que eu fiz agora, foi como o esqueleto tava embaixo de mim, mas o bloco de tisor não conta pros mobs, como o bloco inteiro, tava toda hora tomando fogo, quebrou o capacete do esqueleto, aquele capacete de couro, e ele começou a tomar dano de fogo aqui embaixo. Qual a chance? Não sei, mas aconteceu. Aí, foi, bolinha de ferro, bota outro ferro aqui rapidão, vem pra cá, vem pra cá, tá com temperatura. Ah, tá 1.900 ainda, vai ser rápido. Dá pra passar 2.000 de temperatura, será? Dá? Nossa, e olha como vai mais rápido quando a temperatura tá alta. Vamos acelerar mais, então, vai. Deixa pra 2.500. É difícil se manter em temperatura alta, ó. Aliás, eu apaguei o caldeirão aqui, ele ainda tá quente? Tá, que legal. Aí, galera, foi. Vamos pegar aqui, botar aqui no nosso lugar de sempre, e agora a gente espera ele virar ferro, e daí o bagulho tá bom. Mas vamos mimir, né? Tá ficando de noite. Beleza, foi. Agora nós bota a bolinha de ferro, ué. Ah, verdade. Nossa, tava quase esquecendo. Bota ela aqui, bota outra aqui. Eu tenho carvão aqui. Pronto, pega uns carvões aqui, coloca eles aqui, tocha. Agora bora deixar aqui até 1.000 graus, aí a gente vai conseguir mover ele pra cá. Deixa eu aproveitar, então, e pegar meu martelo que eu vou precisar dele. Eu queria também poder usar diamante, esse bagulho de diamante que não é nossa espada, mas eu não sei. Bom, vamos tentar não é nossa espada quando ela ficar pronta, né? Por que não? Oxi, já tá 1.100 graus e ainda não derreteu. Aí foi. Pega a primeira, vamos colocar ela ali, ó. Bem ali. Pega a segunda, e vamos colocá-la bem aqui. Daí tem espaço pras duas. Vou deixar esse aqui aceso que eu vou usar daqui a pouco. Tá, então eu vou precisar de mais um desse, né? Pera, calma, calma, calma. Gente, olha meu plano, olha meu plano pra funcionar. Eu joguei fora um pontinho. Funcionou! Tá, espada é como? Deixa eu ver aqui. 3, 2, 2, 4, 2. 3, 2, 2, 4, 2. Esse daqui joga fora, esse daqui joga fora, esse daqui joga fora. Daí eu clico com o direito e... Caraca, mano, olha que da hora. A nossa espada, não parece a dos abusa do Naruto, né? Quem já assistiu aí? Tá, e agora eu esquento a minha espada? Bom, se eu não der pra esquentar, eu acho que só não dá pra colocar diamante nela mesmo. Mas olha que da hora. De respeito, hein? Enfim, agora que a gente tá devidamente equipado, eu posso falar pra vocês que é o seguinte, mano. Deixa muito gostei no vídeo, que num dos próximos vídeos, não vai ser no próximo. A gente vai chegar e vai enfrentar um novo boss aqui do Primalcraft, que eu descobri ontem. Então, galera, vocês vão gostar, podem ter certeza. Nós vai atrás do poder do Nativo, vai fazer uma casa pros mobs, vai enfrentar um novo boss. Tem muita coisa que dá pra vir, mas isso vai ficar pra outro episódio. Eu sou o Luiz, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. É nóis, falou e... Oba!